Música Vamos a algumas regrinhas básicas que você vai usar no seu dia a dia que são essenciais para evitar as brigas ou pelo menos para amenizar os desentendimentos, né? Tome nota aí, o melhor caminho para você resolver qualquer briga em seu relacionamento é por meio de um suave diálogo Mas para que o casamento siga a trilha da boa e eterna harmonia não devemos nos esquecer de alguns preciosos ingredientes O respeito, a boa comunicação, a paciência, a confiança, a sinceridade, o lazer também A descontração, o bom humor, o afeto, as demonstrações de amor e carinho e a sexualidade saudável Essas são as chaves para um bom casamento sem brigas Música Música